Olá pessoal, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar de Alexandre Pato? Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe aí nos comentários, dê também a sua opinião. Pra mim, o Alexandre Pato é um dos piores custos-benefício da história do futebol. É um jogador que não corresponde ao investimento que os clubes fizeram em cima dele no decorrer da carreira. Talvez, né? Com certeza o investimento foi bom para o Internacional, o clube que o revelou e não ficou com ele muito tempo. Foi interessante para o Milan, pois lá ele jogou cinco temporadas. Então, ele de alguma forma correspondeu, apesar das várias contusões que teve no período. Mas foi muito bem em 2009, foi muito bem em 2010. Então, ele até certo ponto correspondeu ao investimento da equipe italiana. Mas depois disso, ele só foi dando prejuízo. Principalmente ao Corinthians, 60 milhões de euros. E lá, mal conseguiu dar um chute. O lance que o torcedor do Corinthians mais lembra do Alexandre Pato é naquela Copa do Brasil contra o Grêmio, em que ele chutou uma bola em cima do goleiro Dida. Lembra disso? Pois é. E aí, ele foi para a equipe do São Paulo. Primeira passagem até foi de razoável para a boa. Voltou para o futebol europeu, jogou na Espanha, jogou no Chelsea. Jogou não, né? Morou em Londres durante um período. Jogou na China e agora está de volta ao São Paulo. No ano passado, foram apenas 22 partidas. E apenas cinco gols marcados. Desses 22 jogos, ele deve ter se destacado assim ó, em um ou dois. Eu me lembro que o jogo contra o Goiás, ele foi muito bem no estádio Serra Dourada. Mas não empolgou nem um pouquinho a torcida do São Paulo. Não correspondeu ao investimento do seu alto salário. E agora o São Paulo viu uma oportunidade. Uma luz no fim do túnel. Apareceu um time querendo comprar o Alexandre Pato. Três milhões de euros. À vista. Não ia nem parcelar, não. Ó. Passa o contrato aqui, assina, a gente já te entrega o cheque, o dinheiro. Já faz a transferência de petrodólares. Um time lá dos Emirados Árabes Unidos. Doze milhões e meio de reais. E aí o São Paulo ficaria livre do que ainda tem a pagar para o Alexandre Pato. Cerca de 36 milhões de reais até o final do contrato no fim de 2022. Pensa bem, hein? Amarrado com o Alexandre Pato até o fim de 2022. E estamos no início de 2020. Então vem aí três temporadas com o Pato vinculado com a equipe do São Paulo. E qual é a perspectiva? Será que ele vai dar conta de jogar? Você apostaria no Alexandre Pato? Acredito que não, né? Mas vamos torcer. E agora ele está prometendo. E ele acabou recusando a proposta do time dos Emirados Árabes. E o São Paulo perdeu essa oportunidade. Então vai ter que continuar com o Alexandre Pato. E vai ter que torcer para que ele dê certo. Que ele cumpra a promessa que teria feito ao técnico Fernando Diniz. Que promete fazer a grande temporada da carreira dele. Lembrando que Alexandre Pato está com 30 anos. Mas parece que tem o mesmo comportamento de quando tinha 16. Se comportando como se fosse uma eterna promessa. Uma promessa que jamais foi cumprida. Um jogador apenas mediano. Com status e com salário de grande jogador. Mas que jamais o foi. Jamais se firmou. Lembro? Talvez um pouquinho. Na equipe do Milan. Onde ficou por cinco temporadas. E você olha para o Alexandre Pato. Nos jogos. Nos treinos. Nas entrevistas. E ele não parece estar muito preocupado. Azar do São Paulo, né? Que já conhecia o jogador de outras temporadas. 웠ão. Existe as tuas.